E fala galera, antes de começar o vídeo, já vou mandando aquele saldo, tá? Salve para Lucas, que foi a primeira a sair de atacar comentando. Obrigado Lucas, por ter comentado, salve meu amigo. Salve para meu amigo Toddyn, com a CES 44. Muito obrigado Toddyn, por estar sempre aqui comentando, tá? Salve para negão do zap, que me mandou salve meu irmão e ele é novo aqui no canal. Muito obrigado por estar se inscrevendo aqui, ter se inscrevido. Obrigado amigo, salve para você. Salve para no MRM Game, edição e adoram seus vídeos de GTA. Muito obrigado amigo, venha sempre comentando aqui, salve para você amigo, salve. Salve para meu amigão, que está se fortificado, meu mano aí. Obrigado, obrigado por estar se comentando, meu mano, tamo junto, salve. Salve para o Toddyn já falei, salve para Miguel Game, obrigado por estar sempre aqui, salve para você. Salve para meu amigo BambuJH, obrigado Bambu, você me ajudou muito amigo, valeu, salve para você. Salve para meu amigão, aí João Vitor, me pediu salve, salve amigo, salve meu amigão, tamo junto, salve. Salve para o canal Hero Game, manda amigo, salve para você, obrigado por estar comentando, obrigado por estar assistindo. E galera, esse foi o salve, obrigado por estar assistindo os meus vídeos, obrigado por estar se inscrevendo, mesmo demorando sempre fazer vídeo, porque eu estou me preocupado. Obrigado, vamos lá para o vídeo. E fala galera, estamos começando mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a este canal, canal TH Games Extreme. Galera, estamos aí finalmente continuando a nossa série de Terraria, né galera. E hoje, como prometido, vamos explorar, né, grande parte do mapa aqui, aqui ó, vamos dar aquela andada básica em busca de itens, né galera. E vamos lá, né. Ixi, peraí, estou colocando coisa no mapa. Vamos lá, né galera. Já vamos procurar, né galera, coisas para a nossa sobrevivência. Bom, galera, para quem não assistiu a nossa série, né, no começo da Terraria, convido vocês a estarem clicando na descrição e vendo aí, né, o segundo, não, o terceiro link, tá, para o vídeo. Para o vídeo anterior, que é o início, né, construindo o abrigo e tal. Ixi, aí galera. Galera, hoje a gente vai só procurar itens, tá. E é o básico, né, para a gente sobreviver aqui na nossa, nossa nova jornada, né. E o canal agora tem duas, ixi. Ixi, aqui tá, ter ditado, tem uma cratera. Para a nossa sobrevivência, né, é necessário os itens, né. Vamos aqui, rapidinho. Com o bom terrariano, vocês sabem que o jogo evoluiu muito, ficou mais bonito, tem mais coisas, né. E agora, né, os botões são diversos. Pula aqui, aí. Vamos ver se a gente acha uma cavernazinha para a gente achar os itens aí, que tá um cajado. Eita, poxa. Não. Isso aqui é um dos piores lugares que um terrariano poderia estar, galera. Não. Eu tenho medo desses bichos quando eu comecei a jogar a terrária. Quem já... Eu acho que tem nada. Mentira. Vamos pegar tudo. Não, mentira. Não tem nada. Ele tá... Chega a dar um arrepio, velho, quando eu vejo esses bichos, sem querer. Sem... Sem mentira, galera. Eu tenho medo da post, dá um arrepio. É o... Devarador de almas, né, galera. Olha. Tá mais escuro aqui. Pula, pula. Ele vai atacar. Eita, morremos. É, galera. Não dá, não. Com esses itens aqui. Aí, fechei um pouquinho. Rápido, rápido, rápido. Rapidamente, rápido. O bicho vai atacar. Rápido, rápido, rápido. Cadê a poção? Cadê a poção? O gomelo. Ah, morremos. É, por enquanto, aqui a gente não pode ir, né, galera. Não é por nada, não. Eu sou meio noob, mas... Com esses controles, mas... Com esses itens que a gente tem aqui, não dá, não. Vamos pelo outro lado agora. A gente já viu... Uma grande parte mesmo. Ó, o final do mapa ainda é um pouquinho longe, né. Ainda tem muita coisa ainda pra ver. Vamos ver aqui, ó. Dá um pulinho. Que ele é aquele cajado, né, galera. O cajado da geleia. Toda vez que eu começo, eu já consigo ele. Ele é fácil, eu acho, de conseguir, né. Mas... Vamos aí, em busca dele, né. Que ele ajuda muito, cara. Ó, mapa ainda é. E... Pelo que eu vi, não sei se é verdade, tá, galera. Se vocês souberem, me digam aí. Parece que tem outros cajados, né. De outros animais. No jogo. Quando... Tava lançando essa 1.3, né. Atualização lá no comecinho. Eu sou inscrito... Eu... Sigo lá os caras no Facebook. Os criadores, né. Da Terraria. E eles colocaram um suposto cajado de tubarão. É verdade isso, galera? No tubarão. Eu não pesquisei, desculpa aí. Não, não, não. Não, velho, não. Não, não. Galera. O mesmo lugar. Ah, não, velho. Que mapa amaldiçoado. Não. Tem que ser rápido, galera. Esses bichos são chatos. Causam muito dano, vocês viram. 93 de dano na cada picada. Ah, não, velho. A gente vai ter que pular. Mas a gente vai morrer. A maqueteira ou o Mario. Fica bem escuro, velho. Ah, não, não, não. Foi direto o bicho. Não dá não pra matar ele. Olha só pra ir. Olha o dano que ela causa. Morremos, morremos. Vamos pular. Ah, galera. Não dá não. A gente tem que ir por debaixo mesmo. Vamos procurar... Coisas por... Pela caverna, né? Que eu acho que dá não. Deixa eu ver aqui onde a gente pode ir. Por aqui. Não, aqui não dá. Olha pelo lado direito. Supostamente tem alguma coisa lá. Não é por nada não, galera. Mas vocês sabem que não dá. Espera aí, tá dando uma tiravadinha. Olha o esquilo. Não sei se tinha. Deixa eu conferir aqui. Ah, é. Acho que melhorou. Aí, melhorou. Vamos por aqui, tá, galera? Vocês sabem que não dá não, né? Vocês viram lá como os bichos são fortes. E a gente só tem uma espada de madeira. Vai ter que tomar coragem de fazer uma espada pra gente, né, galera? Não tem nenhuma pirâmide aqui, nem nada. Aí foi de lascar mesmo. Será que tem alguma coisa aqui? Olha. Vamos por aqui. Vamos explorar o mapa, né, galera? A série... O episódio da série aqui é explorar o mapa. Pior que a gente só tem uma tocha. Será que clareia? Não clareia mais não. Vou botar ela aqui, aí. Vamos escapar por aqui. Hoje é pra gente... Esse episódio, tá, galera? É pra gente procurar nossos itens, tá? E evoluindo, né? Se não, a gente vai ficar muito fraco na série. Deixa eu pegar aqui a tocha. E quem não... Quem não sabe baixar o Terraria, eu fiz sim um vídeo, tá, galera? Pra vocês. Um vídeo aí mostrando como baixar, tá? Peraí. Aí. Vou botar aqui. Deixa eu tirar. Aí. Eu tô aprendendo aqui, né? Como faz. Tá que nem de... Playstation, né? Playstation. Essas... Esses controles, essas coisas. Agora eu fiquei triste porque o Terraria não vai continuar mais, né? Depois de 1.4. Tomara se que eles mudem de ideia. Que é um jogo bem feito, bem detalhado. Tem muitas coisas ainda. E eu mesmo particularmente não vi nada do Terraria ainda. Assim, não vi muitos itens. Tem vários itens. E agora com essa atualização vem mais coisa, né? Vem mais mob. Os criadores só... Vem melhorando o jogo, né? Cada atualização. Demoram pra fazer? Demora, mas... Eles fazem com muito carinho pra nós. E faz bem feito. Pra nós Terrarianos. Olha, olha. Que é isso? Temos outra caverna aqui. Peraí. É melhor pegar a tocha, tá, galera? Desculpa aí. Vai ficar escuro aí. Será que a gente já caiu? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não. Bem pequenininho. Caímos. Ah, tem... Hã? Uns barrozinhos. Pronto, vou botar a tocha aqui. Olha. Tem lugar. Vou botar aqui pra vocês verem. E eu enxergar também. Vamos quebrar aqui. Tem bichos novos, né? Nas profundezas aí. Das cavernas. E aí eu levei um susto da poxa quando joguei. Isso é mentira. Posso fazer isso? Ah. Pensei que ia ter... Tipo, um lugar bem grandão pro cara explorar. Um baú. Será que eu ganho tocha? Eu ganho não, né? Não. Não ganho não. Vamos ajeitar aqui. Pegar a tocha. Aqui tá ficando escuro. Colocar aqui. Olha. Eita, poxa. Tem bicho novo já. Tem bicho novo já. Sente que aí. Será que a gente morre? Provavelmente vai perder a vida. Vou pegar a minha... Meu instinto tá aqui, tá, galera? Vamos ver aqui. Ixi. Não, eu coloquei a tocha. Aí, peguei. Quebrou. Ainda, poxa. A gente vai morrer, galera. Pega a poção, poção. Eita, o que é isso? Fórmiga. Ué? Não deu, galera. Esse mapa aqui tá muito... Tá muito amaldiçoado. E pra sobreviver aqui tá complicado. Eu não consegui nenhum cajado. Mentira. Deixa eu ver aqui. Fechar aqui. Não consegui cajado. Poxa. Mas consegui corda. A corda é bom pra... Subir em montanhas, essas coisas. Mas aqui não tem nenhuma montanha pra atrapalhar. Só tem esses... Levarador de almas. Que a gente tem que... Dar um jeito de fechar ali pra... Muitos nois, né? Vamos guardar aqui. Vou dar um corte aqui pra guardar as coisas bem rápido. Guardei aqui, tá, galera? Ixi, ouvi alguém lá. Guardei e... É, galera. A gente não conseguiu ainda. Não conseguiu aqui quase nada. Vou tomar aqui a poção de noite. Melhor pra gente enxergar, né? Ué, ficou clareada. Ué. Mas ainda dá pra enxergar quase nada. Deixa eu pegar aqui a poção. Poção não, né? Gogumelo. Ixi, peraí. Fazer negócio ninja. Aí... Aí que causei dano. Sete de dano. Só isso. Opa. Pulei aqui. Chega ali, vim. Fala. Estão me dando. Chega, chega. Mais gana, mais gana, mais gana. Opa, opa, opa. Opa. Eita. Puxa, olha o guia. Ah, morreu. Sai. Ah, o guia fica atrapalhando a gente. Aí, matamos. Com a ajuda do guia. Não atrapalha muito o guia, né? Mas... Ué, como a gente vai abrir a porta? Ainda não dá pra tomar poção. Tá vindo mais zumbi. Boa. A gente vai morrer. Não podemos deixar o guia sozinho. Aí. Ué, dá pra editar agora. Top, top. Ué, o zumbi tá indo embora. Ué, essa é a mãe tá ali. Ah, dá pra abrir isso aí. Dá pra abrir a porta, haha. Eu tinha esquecido esse detalhe. Parece que ainda não dava pra abrir a porta assim. Ixi. Vem a desviar, haha. É, galera. Infelizmente não deu pra gente explorar. Mas. Vamos que vamos, né? Ah, estrela caída. Aê. Ué, ué. Ah, não, poxa. Uma estrela caída. Aí, dá pra fazer uma mana. Criar. E vamos consumir a mana. Poder das estrelas. Criar um cristal de mana usando estrelas caídas. E consumam. Aí, já temos dois. Ué. Parece que eu tinha três. É, esse. Essa série vai ser longa, tá, galera? Vai ser longa, vai ser longa. Um minuto só. Vai ser longa essa série, porque... A gente vai ter que explorar mais coisas. Mas, vamos ver se a gente consegue explorar por debaixo, né? Pra gente conseguir mais itens. Lá nas cavernas. Itens que possamos... É... Melhorar pra... Podermos passar, né? Pro outro lado do mapa. Provavelmente eu vou fazer uma armadura na próxima série. A gente vai ter um próximo episódio, tá, galera? É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá, galera? Desculpa aí o imprevisto. Mas, a gente vai ficando por aqui, galera. Valeu por ter assistido. Fui.